Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condena homem a indenizar ex-companheira por transmissão do vírus HIV. Essa mulher foi infectada pelo ex-namorado. Ela descobriu o diagnóstico fazendo exames periódicos. Quando soube que tinha sido contaminada pelo vírus HIV e contou para o ex-companheiro, o homem assumiu que tinha conhecimento do próprio diagnóstico, mas que optou por não contar. Ele fez alguma coisa que ele jamais poderia ter feito, porque ele me expôs à infecção, eu poderia ter morrido por causa disso, quer dizer, é quase que um assassinato. Um caso como o dessa mulher chegou ao STJ. Os ministros da quarta turma reconheceram a responsabilidade civil de um homem que transmitiu HIV à companheira durante a união estável do casal. De acordo com o processo, o réu sabia que era portador do vírus e não informou a mulher. Esse advogado explica a previsão legal que ampara a responsabilização quando o vírus é transmitido intencionalmente ou quando o portador não toma os cuidados necessários para evitar o contágio. O Código Civil prevê a obrigação de indenizar pela prática de ato ilícito. É uma responsabilidade de forma genérica, mas pode e vem sendo aplicada para esses casos, ainda que o STJ tenha decidido recentemente, num caso pioneiro. E o Código Penal também prevê tanto o perigo de contágio de moléstia grave, de doença venérea, ou até mesmo o caso de lesão corporal grave, no caso da AIDS ou gravíssima, em razão de ser uma doença letal e não simplesmente uma doença venérea comum. No caso analisado pela quarta turma, o casal manteve o neão estável por 15 anos e a mulher pediu na justiça uma pensão mensal e indenização por danos morais. A responsabilidade civil foi reconhecida em primeira e segunda instâncias por considerar que o ex-companheiro assumiu risco com seu comportamento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia fixado a indenização em R$ 120 mil, mas negou o pagamento da pensão mensal. Tanto o homem quanto a mulher recorreram ao STJ. A defesa do réu alegou que o Tribunal Mineiro foi omisso e sustentou que não foram preenchidos os elementos da responsabilidade civil. Já a mulher pediu a reforma do acórdão para aumentar o valor da indenização e fixar a pensão mensal. O relator ministro Luiz Felipe Salomão considerou que, quando o parceiro, ciente de sua possível contaminação, não faz o exame de HIV, não informa sobre a probabilidade de estar infectado e não utiliza métodos de prevenção, ficam evidentes a negligência e a imprudência. Ao confirmar a decisão da segunda instância, os ministros da quarta turma consideraram que foi evidente a violação de direito da personalidade da mulher, com lesão de honra, intimidade e integridade moral e física. Por unanimidade, o pedido da pensão foi negado porque exigiria o reexame de prova, o que é vedado ao STJ. Já a indenização foi mantida em R$ 120 mil.